Falando inclusive em direita, gente, em PL, né? Quem esteve ontem em Três Lagos foi o empresário Luciano Rengue, o velho da Havan, como é mais conhecido. Ele que é de direita, todo mundo sabe, né? Só que atualmente ele não fala sobre política, viu, gente? Ele não comenta sobre o assunto. Mas ontem ele esteve aqui em Três Lagos visitando a Havan. Nós batemos um papo com ele, vamos acompanhar. Oi, a gente conversa então com o empresário Luciano Rengue, o velho da Havan, como é mais conhecido, né? É verdade. Visitando hoje Três Lagos. Fala um pouquinho dessa visita hoje aqui na nossa cidade. Olha, já fazem 10 anos que a gente inaugurou a nossa loja aqui. É uma loja que nos deixa orgulhosos, né? Porque temos aí cada vez aumentado mais a nossa equipe, felizes com a população que nos recebeu de braços abertos. E hoje nós viemos ver um novo layout que a gente fez na loja. A gente está implantando em toda a loja, para deixar a loja ainda mais arejada, mais atraente, mais encantadora. Quero agradecer ao povo de Três Lagos, de Mato Grosso Sul, né? Do pessoal aqui de São Paulo, que é nosso vizinho. Meu, muito obrigado. Nós continuamos abrindo lojas. Vamos abrir agora mais uma loja no Rio Grande do Sul, mais uma loja no Paraná, mais uma loja em Santa Catarina, mais uma loja em Manaus esse ano, né? Gerando emprego. Então, estamos muito felizes aqui nesse estado e, quem sabe, tenhamos mais lojas pelo Mato Grosso Sul. Qual que é o segredo para isso? Para estar abrindo cada vez mais lojas? Hoje, praticamente todo o estado tem uma loja da Havan, quase toda a cidade. É, olha, é o segredo é trabalhar, né? Essa semana, por exemplo, eu tirei para a gente ir visitar nossas lojas. São 15 a 20 lojas que a gente visita por semana. Nós temos 175 lojas. Então, eu preciso estar juntos com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, deixando sempre a Havan encantando, surpreendendo os nossos clientes. Então, por isso que a gente tem que estar em cima de tudo, né? É aquele velho ditado, né? O boi só engorda com a presença do dono, né? E o comerciante tem que estar com a barriga no balcão, senão não funciona. Qual que é a expectativa de vocês agora para esse ano, diante do governo, expectativa, economia? Qual é a sua análise hoje da economia no Brasil? Nós estamos muito felizes. Fizemos um bom 2023 e vamos fazer um 2024 cada vez melhor. Como é que você faz isso, Luciano? Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, motivar e ensinar os nossos colaboradores. Está satisfeito com o governo? Estamos felizes com o Brasil. Obrigado.